Música Presidente da República, o seu governo, cria condição para negociante, Sirenebe, reta em despejo. Se o estado de Ramzorta, atolha e Hirakle, relaciona a política-governo, ato organiza a cidade dele. Saímos no organizado, ligou-se secretário-estado, assunto toponímia no organização urbana, o equipa, halo despejo, ba comunidade, deve ocupa espaço público, o de halo negocio, no mos ocupa, raestado. Tui Ramzorta, negociante, Sirene, rendimento, cada loron depende ba negocio, nebe, Macira, Halo, o de sustenta, Moris Malarana. Agora, o Eme, Sirene, governo do Nisai, o Sistra, de Nini, Fansa, Sane. Sirene, 어려ça, SE Asia, Sirene, Macira, Lá, Concerne, Sa Pasir made up, Sirene. Sirene, Rodrigo, é o Sirene do Nisai, Fansa, Mas traatique, Didi. Sao, Sirene, curriculum, mas tra Search, Sa Pasirika, Sirene. Eu concordo com a evicção e a falta de ocupação ilegal. Mas a gente tem evicção e a falta de ocupação ilegal, e a gente tem que colocar no restaurante, no restaurante, no restaurante, no restaurante. Não é a falta de evicção. Líder órgão soberano da Huluk Nemos sugere para o governo que aumenta o mercado. Não é o espaço para o negociante, mas não é o negocio de Hodiak. Tinha o Rua Nulo, o Rua Nularam, lá o governo que não é atual mercado popular. E a dele lá. Dilem os 300 mil habitantes, quase que lá o mercado. O mercado que não é, não é a Taibé, senão, lá a ele é condição. Deve irá pelo menos o mercado, se anula o canal, não é. Ou toda condição. Ou B, garantia B, garantia de eletricidade. Fá-te no Luan, para irmos para o Bocan, para ver se não é malo. Sim, o Bela é proíbe, todo é normal. Então, bá, não ralo tão. Bá, não ralo tão, bá, e depois, todo bá, tá, ralo, fatia, nem as uma, tám valendo. Lá ía, a casa do banho, não ló, ós. Lá, usar lá, contrato, a companhia, aí, dá, para a companhia, né? Bá, a companhia, né? Bá, a guia, o saneamento. E a fata é seloc, o município, macalo. Mas, ia raicê-lo, que morre no bá, não é, companhia privada. Bá, a guia, lor, lor, ó, ralo o saneamento e o mercado, né? Não é o governo viajado. Se o governo viajado, o mercado não é, o mercado é popular, e a dívida lá em tomada, não é a população barata, então é o mercado. Então é uma precisão que a estrada para fazer essa ação. Então é um